Alô, meus maratonistas da quarentena! Este mês de junho pode não ter as brincadeiras e comidinhas gostosas das festas juninas, mas os serviços de streaming fizeram questão de caprichar pra que a gente fique entretido e seguro em casa. Neste vídeo, o Higiene Brasil separou os melhores conteúdos da Netflix, HBO e Amazon Prime Video pra você já colocar no radar. Antes de seguirmos, já se inscreve no canal se for novo por aqui, assim você encontra mais dicas e listas como esta. E não se esqueça de ativar o sininho pra saber sempre que tiver vídeo novo. Recados dados, vamos ao melhor do streaming em junho! O que seria pior? Deixar temporariamente os amigos, familiares e toda a vida pra entrar num reality show? Ou encarar um apocalipse zumbi? E por que não os dois? Reality Z, como bem sugere o nome, é a nova série brasileira da Netflix que vai, justamente, trazer o melhor desses dois mundos, o de zumbis e o de reality shows. Na trama, participantes de um reality show brasileiro ficam presos em um estúdio de TV depois que o apocalipse zumbi começa. Reality Z é inspirada na série britânica Death Set, do criador de Black Mirror, Charlie Brooker. No elenco principal estão Sabrina Sato, Guilherme Weber e Anna Hartman. Com 10 episódios, reality Z estreia no dia 10 de junho na Netflix. E agora? Agora eu vou tomar meu palácio de volta. Esta é para os amantes da boa, velha e charmosa bossa nova. Coisa Mais Linda está voltando com sua segunda temporada. Agora, Malu e suas amigas estão prontas para novos desafios profissionais e novas possibilidades de amor. E elas vão, sim senhor, continuar confrontando as injustiças e desconstruindo as mentalidades conservadoras da época. O elenco de Coisa Mais Linda tem Maria Casa Deval, Pátia de Jesus, Mel Lisboa e Larissa Nunes. Os novos episódios estreiam na Netflix no dia 19 de junho. Outra série original da Netflix que volta para a segunda temporada é The Politician, que eu chamei de união entre House of Cards e Wes Anderson quando vi a temporada passada. Por misturar uma trama política com personagens excêntricos e tons pastéis na identidade visual. Com personagens ótimos e trilha sonora melhor ainda, a série com assinatura de Ryan Murphy, o criador de American Horror Story, Glee e a recente Hollywood, continua a trajetória de Peyton, um garoto obcecado por ser o presidente dos Estados Unidos. Porém, ele ainda está no colegial e deve dar um passo de cada vez, sendo o próximo deles, o Senado. A segunda temporada de The Politician chega a Netflix no dia 19 de junho. Destacamento Blood é um novo projeto de Spike Lee, diretor que recentemente ganhou seu primeiro Oscar com o excelente Infiltrados na Clã. O filme, protagonizado por Shatwick Boseman, o Pantera Negra do MCU, conta a história de quatro veteranos de guerra que voltam ao Vietnã em busca dos restos mortais de seu comandante e de um tesouro enterrado. Destacamento Blood estreia na Netflix no dia 12 de junho, o Dia dos Namorados. Wagner Moura, que como sempre mandou muito em Sérgio, agora está envolvido em outro filme da Netflix. Wasp Network, prisioneiro de Guerra Fria, mostra como espiões cubanos pagaram preço alto ao se infiltrar em grupos de exilados para impedir ataques terroristas na década de 1990. Inspirado em fatos reais, o filme ainda conta com um baita elenco. Além de Moura, estão Ana de Armas, Edgar Ramirez, Penélope Cruz e Gael Garcia Bernal. Wasp Network, prisioneiros da Guerra Fria estreia na Netflix no dia 19 de junho. Prepara a colinha para lembrar de todos os personagens, famílias e linhas temporais, porque Dark, a série mais confusa dos últimos anos, no bom sentido é claro, está chegando ao fim. E o último ciclo de Dark chega no dia 27 de junho, que se trata do dia do apocalipse dentro da série alemã. Será que teremos todas as respostas para tantas perguntas? Ou vem aí mais um final aberto para discutirmos por anos a fio. A terceira e última temporada de Dark estreia no dia 27 de junho na Netflix. Além de todo o conteúdo original, a Netflix vai trazer em junho o primeiro filme da Mulher Maravilha com Gal Gadot no dia 26 de junho, Baby Driver em Ritmo de Fuga no dia 30 e três filmes de Indiana Jones. O Reino da Caveira de Cristal e A Última Cruzada chegam no dia 1º, enquanto o Tempo da Perdição ainda não tem data definida, mas chega em junho. Outro filme que entra no comecinho do mês é Lara Croft e Tomb Raider, que adapta o jogo de mesmo nome. Vale ressaltar que esta é a primeira adaptação da heroína, com Angelina Jolie no papel principal. El Presidente, a nova série original do Amazon Prime Video, trata do escândalo de corrupção da FIFA em 2015, que ficou conhecido como FIFA Gate. Tendo como pano de fundo diversas cidades da América Latina, Estados Unidos e Europa, A série explora o escândalo esportivo que abalou o mundo através da história de Sérgio Jaduí, presidente de um pequeno time de futebol chileno que saiu do anonimato para se tornar um ator importante na conspiração, envolvendo o suborno de 150 milhões de dólares. A primeira temporada de El Presidente estreia no dia 5 de junho no Amazon Prime Video. Em junho, o Amazon Prime Video disponibiliza as primeiras oito temporadas de American Horror Story, do já mencionado aqui no vídeo, Ryanworth. A série mistura terror e suspense e se trata de uma antologia, trazendo uma nova história temática a cada temporada. Ou seja, a cada ano temos diferentes personagens e locais, que podem ser uma casa mal-assombrada, um manicômio, um culto ou até mesmo um apocalipse. As oito primeiras temporadas de American Horror Story chegam ao Amazon Prime Video no dia 15 de junho. Little Fires Everywhere entrou em maio na plataforma da Amazon, e agora a versão dublada da série estará disponível. Como não mencionamos no último mês, vale falar um pouco sobre ela agora. Baseado no best-seller de Celeste Ng, Little Fires Everywhere segue os destinos entrelaçados da perfeita família Richardson e uma enigmática mãe e filha que mudam suas vidas. A história explora o peso dos segredos, a natureza da arte e da identidade. A atração feroz da maternidade e o perigo de acreditar que seguir as regras pode evitar um desastre. A versão dublada em português de Little Fires Everywhere entra no Amazon Prime Video no dia 19 de junho. Muito antes da febre de séries e documentários de serial killers havia Dexter, protagonizado por Michael C. Hall. E as oito temporadas da série chegam em junho no Amazon Prime Video. Dexter é especialista forense em amostras de sangue da polícia de Miami, tendo acesso a cenas de crimes, pistas e matando criminosos que a polícia não consegue prender. As oito temporadas de Dexter entram no Amazon Prime Video no dia 30 de junho. Vingadores Era de Ultron, a segunda grande reunião do supergrupo da Marvel no cinema, mostra como o projeto de Tony Stark dá errado e se transforma em um poderoso vilão. O filme está disponível a partir do primeiro dia de junho na plataforma. Entre Facas e Segredos foi uma das maiores surpresas do cinema em 2019. No filme do diretor Ryan Johnson, um famoso escritor de histórias policiais é encontrado morto dentro da própria mansão aos 85 anos. O impecável detetive Benoit Blunt é contratado para investigar o caso e absolutamente todo mundo pode ser considerado um suspeito. Entre Facas e Segredos entra no catálogo do Amazon Prime Video no dia 5 de junho. Verônica Mars, série com humor leve e sarcástico, protagonizada por Kristen Bell, mostra uma sagaz detetive. E a quarta temporada, disponível em junho, vai mostrar um embate entre Verônica e um grupo de poderosos na cidade. A estreia da nova temporada acontece no dia 5 de junho na HBO e HBO Go. O personagem Perry Mason surgiu na década de 1930 e tornou-se o advogado criminalista mais famoso da ficção norte-americana, muito antes de Saul Goodman ficar famoso em Breaking Bad. Com oito episódios, a série dramática Perry Mason vai mostrar as origens do personagem antes dele ser reconhecido. E a estreia será no dia 21 de junho na HBO e HBO Go. Você disse que era apenas um embate. Então, o que é o embate? Com Michaela Coyle como protagonista, roteirista e produtora executiva, I May Destroy You explora questões relacionadas ao consentimento sexual na vida contemporânea e como, no atual cenário de encontros e relacionamentos, é feita a distinção entre liberdade e exploração. Com episódios de meia hora, I May Destroy You estreia no dia 15 de junho na HBO e HBO Go. Três filmaços entram no catálogo da HBO e HBO Go em junho. E de capítulo 2, a sequência que mostra as crianças crescidas em fim tendo Pennywise 27 anos depois, chega no dia 6. Já o vencedor do Oscar de melhor filme em 2019, Green Book, O Guia, entra no dia 13. Por último, o divertidíssimo Zumbiland Atire Duas Vezes, chega ao serviço no dia 27 com uma das melhores cenas pós-créditos dos últimos anos. E aí, curtiu a lista? O que pretende assistir durante o mês de junho? Aproveita os comentários para mandar mais dicas, sugestões e trocar aquela ideia de sempre com a gente. Para mais sobre suas séries e filmes favoritos, continue ligado aqui no IGN Brasil.